O que você disse para o garoto? Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Levanta. Vai, levanta. Rock! 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 Castanela fina, mais um homem nessa selva. A prece todo dia, dia santo, faço a presa. Lobo sonhador, cavaleiro em extinção. Olho pro céu, vejo tudo na palma da mão. Mas o que decidiu vencer essa batalha? Porque a guerra começou, mentes de navalha. Não fico esperando o money, faço a ponte. Não deixo que me enganem, vejo mais que o horizonte. Sem ilusão, mente blindada, voraz. Dinheiro, mulher, não podemos ser mais. Aperte a porta, porque agora vamos voar. Antes era sensação, agora pode acreditar. Faz de coração, não pra se iludir. Quem é de verdade não derruba pra sempre. Vem com nós, porque é de verdade. Vem com nós e faça a sua parte. Sem nós, o mundo já era. MP mais MC da nova era. Vem com nós, porque é de verdade. Vem com nós e faça a sua parte. Sem nós, o mundo já era. MP mais MC da nova era. Sem dor, sem tech, esrasante. Nas bike, nas flor, sem cheque derrama. Sangue no mic, sem Nike. O crack discórdia nessa fase. O doce nas track engana até kamikaze. Olho humano, maldição, terrestre e fama. Olho humano parece nem mais engana. É tudo tão simples quando você começa a ver. Nem tudo é o que parece ser. Mas deixo pra lá, não me incomoda. Só me dá certeza de quanto mais é foda. Não limito os pensamentos. Pode ter certeza, minha mente não é do crime. Pra ficar presa, tem que deixar bater. Tem que deixar apanhar. Só quando cai, você aprende a levantar. Sou correria, mas não abusa da boa vontade. Viajei nas nuvens em Dumont. Pela cidade. Já vi o melhor e o pior, pode parar. Quem julga não sabe falar. Quem fala não sabe julgar. Seriam os pontos de efeito que causam dor. Era simples, Deus nos criou pra que existisse o amor. Vem com nós, porque é de verdade. Vem com nós e faça a sua parte. Vem com nós, porque o mundo já era. MP mais MC da nova era. Vem com nós, porque é de verdade. Vem com nós e faça a sua parte. Vem com nós, porque o mundo já era. MP mais MC da nova era. Vem com nós, porque o mundo já 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 era. Obrigado.